Música Fala galera, tudo bem? Tô aqui pra mais uma dica pra vocês Mais uma dica que vai ser bem legal Estão vendo a nossa paisagem aqui? Então, nós vamos continuar com aquela dica da Belle Femme Vamos fazer hoje um ensaio com a Karina Estamos preparando tudo aqui O pessoal me perguntou muito Ah, Mauro, se eu não tiver essa sombrinha Se eu não tiver o difusor, o que eu posso fazer? O que eu vou usar? Bom, eu vou usar pra vocês aqui hoje Os 600 Sem nada na frente, somente com o difusor Vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer essa luz Pra vocês terem aquela luz suave e fazer aquele efeito que nós fizemos Lembrando que, dessa vez, nós vamos usar outro preset Para fazer o tratamento das imagens Nós vamos usar o... É... Doces cores Que eu fiz pra vocês Desculpa, falha, esqueci o nome Doces cores E como vocês estão vendo aqui, ó Nós estamos num lugar onde tem muita árvore Muita coisa legal Só que nós estamos numa época seca Tá muito seca Por isso que eu fiz esse preset dos cores Vocês vão ver que nós vamos transformar um pouco O tipo do ambiente Vou usar esse difusor que vem nele Pra que eu tenha sempre uma luz ampla Como é que eu vou fazer pra ter essa luz suave? Eu vou direcionar o flash pra modelo Mas sempre mais longe Tá certo? E pra controlar ele Nós vamos estar usando Aquele radinho que eu comprei, tá? Vamos começar a fazer a nossa fotografia A gente escolhendo o cenário Vai ser esse tronco do lado aqui Que vocês estão vendo E nós vamos pegar pro cenário Essa profundidade aqui Ok? Então vamos começar a fotografar e montar a luz É... Vou usar o meu flash direto Como eu falei pra vocês Que alguns me perguntaram Ah Mauro, como é que eu faço Se eu não tiver sombrinha Não tiver um difusor Não tiver um reslight Vocês podem usar o flash direto Eu tô usando aquele difusor Que vem no próprio flash Tá? Pra abrir a luz Pra ela E vou estar trabalhando Sempre o flash mais longe É aquilo que eu falei pra vocês Quanto mais perto Mais concentrada a luz está Quanto mais longe Mais aberta a luz vai estar ISO 100 1.8 640 Tá? E tô começando com o flash Com 1.32 Olha pessoal Primeira foto que nós já fizemos E olha aqui A foto já tá perfeita Tá vendo? Então esse tipo de fotografia Ele é muito legal Muito bonito E aquela história que eu falei pra vocês O flash É só pra tirar essa região de sombra Que tá no rosto dela Pra ficar bem perfeito Aí bem delicada Ótima Põe a mão assim na perna Olha pro lado Lembrando sempre galera O foto eu tô colocando sempre Nos olhos dela No rosto dela Pra que eu tenha a máxima nitidez E fique melhor ainda a foto Tá? Mudamos A locação Dali daquele tronco Onde a gente tava Nós temos que ir agora Pra esse de cá Estamos aproveitando esse vento Olha Vocês estão vendo Um vento bem bonito O flash eu mantive A mesma distância Então eu não vou ter que mexer em potência A fotometria é a mesma Por quê? Nós não mudamos o lugar Ótimo Traz o rosto bem longe Assim olhando lá atrás Ó Perfeita foto Mudei o cenário Tá? E eu vou usar agora O sol No cabelo dela Pra fazer Aquele contorno bem bonito Tô usando ainda Um flash com 1.32 Com difusor E vou fazer a fotometria Acredito que Vai ser a mesma fotometria Mas vamos ver aqui Ó É isso mesmo 1.500 1.8 O flash eu coloquei Ele um pouco mais próximo Tá? Porque eu tô aí Trabalhando contra o sol Então eu aproximei ele Ao invés de aumentar a carga Pra gastar mais bateria O que eu fiz? Aproximei ele um pouco mais Isso Feita Aqui é um corredor Aqui ó Se a gente for ver Abre o corredor Você consegue usar Essa perna Seu bom Trouxe ela Pra um outro cenário Ainda tô aproveitando A luz do sol No cabelo dela Eu aumentei A potência do flash Agora Pra 1.16 Que Como o espaço Aqui é menor Eu vou ter que trazer Um pouco Mais pra trás O flash Então Ele vai tá um pouco Mais longe Por isso Eu aumentei um pouquinho Mais a carga Depois Mais alto Apoiado Pra não cair Pra não cair Vou fazer a minha fotometria Novamente Tá Lembrando sempre Que eu tô usando Sempre 1.8 Tá Pra ter aquela Pouca profundidade De campo Pra ficar mais bonita A foto Ó Toquei Achei a luz ideal Deu 1.500 1.8 Olha Agora Ficou do jeito Que eu queria Então vamos lá Pessoal A hora que eu tô fotografando A única coisa Que eu mexo Que vocês devem Tá notando Que eu ponho o dedo Atrás E giro Eu tô mudando O ponto de foco Porque as vezes Eu tô fazendo a foto Na vertical Então eu jogo O ponto de foco No rosto dela Eu virei na horizontal E eu tô colocando Ela do lado esquerdo Eu tenho que mudar O ponto de foco Pro lado esquerdo de novo Então pá E giro lá Jogo pro lado esquerdo Então isso aí é importante É melhor do que Vocês fazerem Naquele sistema Que a maioria faz Que foca E enquadra Foca E enquadra O que que acontece Nós estamos usando A abertura 1.8 Que é a abertura máxima Da lente Se eu fizer Focar Virar Pra enquadrar E disparar Eu vou estar Correndo risco Da foto sair Desfocada Desfocada como Ela não vai estar Tão nítida No rosto da menina Do jeito que eu preciso Tá legal Então mudem o ponto de foco Põe o ponto de foco Quando vocês vão fotografar Que fica melhor Nosso flash A fotometria Acredito que não mudou O ponto de foco Vai estar no rosto dela Do lado esquerdo Porque eu vou estar Fazendo a foto Na horizontal Olha Vamos ver Olha Perfeito Galera Olha Então agora Nós mudamos o cenário Tá É O local Né Porque o cenário Vocês estão vendo Que eu estou mantendo O mesmo cenário Fazendo várias propostas Pra vocês E O sol Vocês estão vendo No cabelo dela Tá E eu estou colocando O meu flash Do lado de cá Pra fazer o preenchimento No rosto dela Eu coloquei ela sentada Mais baixa Ali tá Eu coloquei um negócio Pra ela sentar em cima Uma capa preta Mas ela vai estar Por trás dessa graminha Então não vai estar aparecendo E nós vamos estar pegando Esse corredor aqui Ó De fora a fora Tá Deu 640 1.8 ISO 100 Esconde Agora aqui ó A foto É essa aí Ó Aí Galera Vocês estão vendo É Quem me perguntou Sobre o difusor Sobre sombrinha Nós estamos usando o flash Sem O difusor Sem uma sombrinha Nem nada Inclusive Tem aquele detalhe Como tá ventando Muito aqui Um difusor Uma sombrinha Alguém teria que ficar O tempo todo Segurando Pra que não caísse Né E eu tô usando Com só o difusor Normal do flash E a flash Um pouco mais longe Pra ter uma luz Mais ampla E a potência Tá sempre a potência Mais fraca Vocês estão vendo Que eu tô usando Entre 1.16 Até 1.32 Então pessoal O resultado É esse aí Que vocês estão vendo Apesar de ter Tido muito barulho Com relação ao vento Tava ventando muito Eu não esperava Que tivesse desse jeito lá É O resultado foi tudo Dentro do esperado Vocês viram Acompanharam Trabalhamos sempre Com abertura 1.8 Usamos cargas Entre 1.16 E 1.32 Ou seja São cargas baixas Que dá pra usar Muito tempo O flash Sem acabar A bateria E o resultado É esse que vocês Estão vendo aí Mais ou menos No mesmo estilo Do ensaio anterior O Belly Femme Só que nós usamos Outro preset Que é o preset Doces cores Que eu vou estar Disponibilizando Pra vocês também Vou estar passando Pra vocês Quando eu estiver Mostrando Como eu fiz A edição das fotos No Lightroom Então agora Eu não vou passar Pra vocês Somente depois O mais importante É que vocês Entendam o resultado E vejam Como foi feita As fotos Eu procuro Deixar sempre Tudo que aconteceu No ensaio Pra vocês verem Que não tem dificuldade Na hora de fotografar Tem que ter Planejamento Se você faz O planejamento Tua foto Fica tranquila Então Quinta-feira Eu vou estar postando Como foi a edição Das fotos E vou estar Disponibilizando Pra vocês O preset Doces cores Tá legal? Espero que tenham gostado Desculpe mais uma vez O barulho do vento Não teve como A gente evitar Porque estava ventando muito E espero vocês aqui No final da semana E na semana que vem Um abraço galera E até mais Tchau 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 Tchau